Piperno, como é que você vê essas declarações do presidente da República e ele está mirando no que, falando isso? Paulo, boa tarde, boa tarde aos colegas. Primeiro que, enfim, as declarações, o que sai da boca do presidente Bolsonaro não é para ser levado a sério. De qualquer forma, ele está, sim, mais uma vez, incendiando a sua base. Ele está falando para os convertidos, ele está falando, ele está expressando aquele discurso que a base bolsonarista mais radical gosta de ouvir. Até porque, quando ele fala isso, ele nem tem como nominar quem são esses adversários, porque, primeiro, o que ele quer dizer com o estado de guerra? A gente está falando de guerra verbal, guerra retórica, guerra do enfrentamento de ideias ou guerra mesmo, de combates armados? O que é? Porque, para mim, não fica muito claro. Quando ele fala de pessoas que querem usurpar liberdades, bem, o presidente, aí sim, ele sabe do que ele está falando, porque ele vem dessa banda, né? Ele vem de um grupo, ele nasce, ele tem como ídolos, inclusive, pessoas que se fizeram no período mais autoritário da história do Brasil. E, veja, aqui na América do Sul, especialmente, a gente vive, sim, um período muito preocupante, porque há, de fato, a total, enfim, queda, quase que o desaparecimento de um estado como era a Venezuela. Isso é fato. Isso é uma vergonha o que acontece lá, já há mais de duas décadas. Agora, nos demais países aqui da América do Sul, e veja, a Venezuela era uma democracia estável, ao contrário dos outros. Realmente, conseguiram destruir isso, né? Um grande patrimônio institucional se foi. Agora, nos demais países aqui da América do Sul, a gente conviveu, né? Os seus habitantes conviveram com ditaduras, especialmente ditaduras militares, por décadas, por muito tempo. Felizmente, também, esse período ficou para trás. Agora, a realidade de hoje, ela é preocupante, sim. Sabe por quê, Paulo? Nas últimas eleições aqui na América do Sul, há praticamente um desaparecimento do centro político. Aconteceu isso na Bolívia, aconteceu isso no Chile, aconteceu isso no Peru. Agora mesmo, na eleição colombiana, há uma situação atípica, de fato, de um candidato de esquerda que vem da guerrilha do M19 contra um outsider aí de extrema direita que diz que adora, diz que o Hitler era o ídolo dele, depois acabou corrigindo. O Hitler virou o Einstein, uma coisa meio estranha, mas... O fato é que, nesses países, nos quais, aliás, a esquerda venceu todas essas eleições, o centro político está desaparecendo. E isso é preocupante, e isso, de fato, a gente vai ter que... Isso tem que ser uma preocupação das classes políticas nos próximos tempos. Isso está, infelizmente, desaparecendo. Isso tem que ser uma preocupação das classes políticas nos próximos tempos.